Alcance o carro 21, se prepara, vai largar. Ok, o peito do cara entrou, verde, verde, verde. IOSI Tem carro na sua esquerda, ainda aí, mandei a toalhinha, fica na direita. Beleza, limpo na esquerda. Tem carro na sua esquerda, limpo. Na direita, beleza, limpo na direita. Tem carro na direita, limpo na direita, limpo na direita, limpo na direita. Levante. Tem carro na direita, limpo 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 na direita. Tchau, tchau. 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 O próximo é o líder, vamos lá! Tem carro na direita, beleza, limpo na direita, na esquerda, mantém a direita, ainda aí, limpo. O próximo é o líder, vamos lá! Vamos lá! Bandeira branca, só mais uma pro final. Vamos lá em segundo. Vamos lá. 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 Vamos lá.